Não sei se isto vai correr muito bem Vamos tentar ver Vamos tentar ver o que é que isto está Vai acabar de certeza absoluta mas Vou testar É bem pesado O meu PC também é que é Muito, 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 muito atual Vamos dizer que eu... Enfim Vamos que vamos Vamos ver 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 A ver Que gente vai vender daqui O mercado negro é isto Esta vai já que esportes Vamos ver Perdeiros... Até que tão... Até que tão... Até que tão... Vai Vai Está bem Está bem Está bem cara Bem... Até agora está a correr Vamos lá para fora Mas é... Dá um tiro nos cachos Para... E aí Que a gente não sei se me trava ou não Ficou certinho Ficou certinho que vai travar Não interessa Vamos lá É só um teste assim que a gente... Não tem que fazer Não tem que fazer né cara Oi... Boa noite cara Vamo que vamo né Vamos a ver vamos a ver se esta merda corre bem ou não Até agora parece que está a correr bem parece Mas vou estar odiado Não não Olha a filha da patata Como é que vai a vossa excelência E a dona nossa como é que vai a menina nossa Está tudo bem com ela Se esta ai contigo um beijinho para ti Se esta ai se não Se tiver mandas um beijinho Se não tiver mandas depois Eu vou testar aqui para ver se isto trava Isto acho que trava esta merda Isto jogo é uma merda Para jogar este cabrão deste jogo Hummm Opa Onde é que eles andem Onde é que eles andem Aaaaaaah Se ferrar caramba Vambora Vambora Acho que vou saquear isto Isto é bem importante Vambora Só vou testar aqui o jogo Que é para ver se isto Está mais travada do cadastro Não Quero ver como é que isto está Estáées de mim Está desimilindo Está desimilindo Estimilindo Vamos lá. 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 Não dá, não dá, não dá, não dá, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá. 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 Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá. Ah! Ah! Começou a dobrar a malha! Ah! Demora! Está tirando por ali? Vai para ir por aqui! Vamos! Vamos que vamos! Ah! 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 Carrega por carrega Peraí! Eu acho que eu posso fazer isso Eu acho que eu estou fazendo 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 Eu acho que ela parece que é uma coisa impressionante Eu acho que eu estou fazendo E isto é das hienas Estou a fugir Já fui desta para mim As hienas não se brincam Estou a fugir Estou a fugir Se a gente chega lá Se a gente chega lá se é morte Não acredito muito Estou a fugir 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 já é a operação falta um chilo no train Estou fudido já caralho Estou fudido já caralho O que a gente está a passar aqui sem eles ferem a gente Você vê que é silva Você vê que é silva É da puta do carro o cabrão Filma da caleta aérea É da puta É da puta É do cabrão Não te colocou Eu nem sei Ele é da puta É da puta Porra, não é? Ah, mas um coletro que é certo. Cacetas, estás-te por caralho. Eu estou vindo a pauta ali. Fica longe cara! Fica longe cara! Armas do cacete também! Busca-se! Filho de uma égua! Vou pegar! Tem que me sentir bem melhor agora! Vale! ela puta a puta do caralho deitaste o fernudo armas armas nada e nada cara quer balas 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 o que é isso tem aqui umas balinhas boas tem aqui mais balas ali mais vamos buscar aqui mais ali mais deixa ver como é que esta bala 800 ta bom vamos embora não sei se a live esta boa se não mas mas esta mais ou menos razoável não 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 ven não não as Por aqui, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Detectando presença de mais inimigos. Vamos embora. 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 Tá vendo que era puta linda Que pavaca 210, já não é mal, já não é mal Tá fácil essa merda dar Uuuuuh Que boa, que boa Para, vamos embora Ahem 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 Onde controle aliado detentado? Onde? 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 Por que até para cima? Como? A gente não sabe. Onde? Temos que ir para ali. Onde? 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 o 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